Gente do céu, oi gente aqui, tá falando a meu gamer e eu tô com, eu também tô com uma fantasia de Halloween aqui, porque o Halloween está chegando, mas só que eu não sou, eu não gosto de fazer Halloween, mas só que eu só boto fantasias, né, mas só boto fantasias, mas eu não faço Halloween, né. Então, hoje lançou o ovo, gente, hoje, sim, gente, lançou o ovo, gente, do dinossauro, e do dinossauro, gente, sim, do dinossauro, hoje lançou, e eu não tô acreditando, finalmente lançou, galera. Gente, eu não tô conseguindo mais falar aqui, eu não sei, gente, eu tô louca aqui, gente, então vamos aqui sair, né, ai, ai, esses 10% chatos bateram, nossa, que 10% chatos ali, gente. Então, bora lá, então, saindo, ele tá querendo beber suco, né, Bia, Ana Clara, amamos, amamos Lari, Lari, Lari Gamer e, e, Bia, e, Bia Gamer. É, então, né, então, bora lá dar uma limonada pra, pra, pro nosso ovo fóssil, né, gente, então bora lá. Então, eu tô aqui, ó, dando o, aqui, gente, aqui pra outro jadir, o fóssil não está mais com sede, mais 6 bucks, gente. Recebi 6 bucks, que bom, uhuuu, então bora, então vamos andando, né, e aqui, eu vou, eu vou voando, né, eu vou voando, gente, o que eu fiz aqui, o super carro, né, gente, eu acho que eu fiz o super carro e helicóptero, ele, é, o carro que, que voa, gente, O carro que voa, olha, gente, ele, é o carro que é o helicóptero, que tem o negócio, Evelyn, 19, AP-11. Ah, tá, não sei porque sempre fazem pedido de, de amizagem, de amizade comigo, gente, não sei. E também, porque sempre dão trades pra mim, né, é, de, de daí tem pra mim, né, não sei, todo mundo fica pedindo troca pra mim, meu Deus. Então, aqui, ele quer dormir, fome, eu acho que banho e, e também, é, também acampamento. Ok, agora ele tá com fome, vamos alimentar, né, ou a gente vai, eu acho que, vamos alimentar, ou a gente, gente, ou, ou a gente vai dar banho nele, né, gente. Então, aqui, vamos, aqui, né, e eu tô com a minha, e eu tô com a minha irmã, mas só que ela não tá falando, por causa do meu microfone, não tá gravando ela, não, não tá gravando a voz dela. Então, eu vou ter que recapitular o que ela tá falando. Ó, eu, ela falou, oi, oi, mel, ela falou, oi, mel. Então, vamos dar reset pra gente ir aqui e pegar o nosso ovo. Pegar o nosso ovo, pegamos. Aqui, agora vamos subindo, subindo, subindo. Aqui, né, agora vamos botar o ovo fóssil, tá tomando banho, pronto. Tá, a minha irmã, eu tô, oi, 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 irmã, vem aqui na minha casa, por favor. Gente, vocês não tão ouvindo, então eu vou rápido falar. Ela falou, meu, eu tô indo, tô indo pra sua casa. É que ela fala meio ruim, então eu tô falando pra vocês, ok, gente? Tá, agora eu vou dormir na cama também, né, gente? A gente tem que dormir também, senão a gente fica com o olho desbugado, né? Desbugado quando a gente acordar, né? Ai, nunca vi o olho bugado. Ok, vamos pegar. Gente, meu cintura só tá quase nascendo. Então, vamos deixar ele já pra tomar banho, né, gente? Gente, aqui, vou fechar a porta. Agora eu vou esperar. Ou eu vou buscar a minha irmã lá, né? Ok, eu acho que, não sei. Eu comprei o ovo pra ela, gente. Porque ela tava sem dinheiro, aí eu tava com dinheiro. Aí eu gastei todo o meu dinheiro. Fica, acho que uns 780. Eu não sei, né, alguns por aí. É da família dos 700, gente. O ovo lançou em sábado de 10 de outubro. Foi hoje, gente, que lançou. Sábado 10 de outubro, gente. Sim. Lançou nesse dia, gente. Lançou nesse dia. Então, aqui, lançou nesse dia. Dai, né? Lançou nesse dia. Foi sábado 10 de outubro que lançou, gente. Sim. Em 2020, que é a nova atualização. É assim, galera. Não, sim, galera. Nova atualização. Então, aqui. Então, aqui. Capitulando sábado de 10 de outubro. Que lançou, gente. Nessa atualização. Então, vamos lá. Pegar a minha irmã, né? Pegar a minha irmã. Minha irmã. Esse vídeo demora pra editar, gente. Meus vídeos sempre demoram pra editar. Do Steven demorou, gente. Muito pra editar. Do Steven Universo. Demorou muito. Eu fiquei muitas semanas editando esse vídeo. E, finalmente, terminei. Então, bora ir pra minha casa, né? Acho que eu busquei minha irmã, né? Minha irmã. Acho que eu busquei minha irmã. Ok, vamos aqui, né? Cadê? Cadê? O meu ovo. Gente! É o Tiranossauro Rex. É o Tiranossauro Rex. É o T-Rex. O Tio Rex, gente. O Tio Rex. É o Tio Rex ou o Tiranossauro Rex? Ai, gente. Não sei. Vou chamar de Tio Rex. Eu nunca vi o Tio Rex. O Tio Rex. Gente, eu mostrei minha tela verde aqui. Agora, vamos sair de casa, né, gente? Olha, gente. Olha, gente. Esse tira o Tio Rex, gente. Olha o Tio Rex. Estou vendo o Tio Rex, né, gente? É o Tio Rex. O Tio Rex. O Tio Rex. O Tio Rex. Então, aqui está o Tio Rex, né? Vamos aqui. Ok. Essa casa é da minha irmã. O ovo dela ainda não chocou, gente, né? O Tio Rex é igualzinho ao ovo que lançou, né, gente? Então, vamos lá. Ó, eu nunca tenho legendário. Estou até apertando meus animais que eu nunca tenho, ó. Rato Grande, comum, raro, incomum, incomum, ultra raro, 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 ultra raro, ultra rara e legendário. O Tio Rex, recém-nascido, legendário, gente. Sim, eu nunca tenho legendário. Então, esse foi meu primeiro legendário, gente. Raro, raro, incomum, incomum, comum, comum, comum. E, assim, eu nunca tenho. Aqui eu já peguei meu triciclo de aquele... Da festa do Natal. Na festa do Natal, não. Na... No circo. No circo. E, gente, eu vou chocar pra ela, sabe? Porque ela não sabe chocar. Então, no final do vídeo, eu... No outro vídeo, galera... No outro vídeo, eu vou mostrar qual animal que virou. Então, deixem o like, inscrevam-se. E compartilhem esse vídeo com seus amigos. Me sigam no Instagram. Me sigam no TikTok, gente. Me sigam no Roblox pra vocês entrarem no serve que eu tô jogando. Tá bom, gente? E também... E também... Não dá pra enviar pedido de amizade por causa. E eu já tenho muitos amigos. Que é 200 amigos. É o máximo, gente. Sim. Então, você tem que me seguir. Me seguir. E depois... E depois... Ahn... Depois de você me seguir, você pode entrar no jogo que eu tô jogando. Que... O todo... O jogo que eu jogar quer dizer que eu tô gravando, gente. É que eu gravo. Eu sou uma youtuber. E também me sigam... Não. O Roblox já me seguiu, né? O... O nome... O nome do meu perfil do Roblox vai tá aqui. E o nome do meu TikTok está aqui. Vai tá no link o nome. O... 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 As coisas, os nomes, assim, vai tá na descrição. Então, vamos lá na descrição e leiam a descrição. Que eu tô aqui. E eu tô cuidando do ovo aqui, gente. Tô... Tô cuidando do ovo da minha irmã. E... Eu acho... E eu... E aqui. E aí, gente. E vou ficando por aqui. Inscrevam-se. Inscrevam-se. Deixem o like. Compartilhem esse vídeo com seus... Com seus amigos. E tchau.